Não diga que você tá bem, não se acha que você tá mal Não vem dizer que acabou, se você sabe que não é o final Claudinho Divulgações Amo todo casal, em toda relação Quem das gartas é o coração Uma abelha e um mel, as estrelas e o céu Ei, você não separa mais, não Pois eu preciso de você, pra me abraçar Pra me dar carinho, quando a gente ficar na cama Você precisa de mim, de não faltar Ah, você é meu sol, eu sou seu mar Por isso eu digo Não diga que você tá bem, não se acha que você tá mal Não vem dizer que acabou, se você sabe que não é o final Eu sei que você quer voltar E quem sou eu pra dizer não? Cometa se você voltar, não vai fazer mais isso não Que eu tinha aceito o coração Pra cantar comigo, meu parceiro nessa música Vai ser bem Falou, Coringuinha do Forró A parceria de milhões, hein Milhões, milhões Pode ter certeza, essa é a primeira de muitas É o Coringuinha do Forró, em China Forá Pra cima Amo todo casal, em toda relação Quem nas cartas é o coração Como a abelha e o mel As estrelas e o céu Eu e você não separa mais, não Pois eu preciso de você, pra me abraçar Pra me dar carinho, quando a gente tá na cama Você precisa de mim, se não faltar Você é meu sol, eu sou seu mar Por isso eu digo Não diga que você tá bem, pois acha que você tá mal Não vem dizer que acabou, pois você sabe que não é o final Eu sei que você quer voltar, eu sei que você quer voltar Eu sei que você quer voltar, e quem sou eu pra dizer não Eu sou eu Comenta se você voltar, não vai fazer mais isso não Não diga que você tá bem, pois acha que você tá mal Não vem dizer que acabou, pois você sabe que não é o final Eu sei que você quer voltar, e quem sou eu pra dizer não Comenta se você voltar, não vai fazer mais isso não Valeu Coringuinha, a parceria que deu certo, hein Coringuinha do forró e mutina furada Tamo junto Tamo junto, meu brother Bora que nós vamos fazer muita gente voltar com essa música aqui Coringuinha do forró